Muito bem, Santa Maria das Barreiras, o último final de semana. Eu estou aqui do lado do anfitrião da festa, do cara que idealizou e organizou tudo isso aqui, o prefeito Adriano Salomão. Adriano, como é que foi? Faz um balanço para mim, superou as expectativas? Graças a Deus, Neto. Dentro daquilo que a gente montou, o nosso conograma de shows, tudo graças a Deus, ocorreu tudo como a gente imaginava, tudo como a gente nos organizamos. Então, hoje, na sexta-feira, o show do João Bosco e Vinícius, mas eu posso te dizer que a gente está com o coração, se pode dizer assim, de dever cumprido. Graças a Deus, todos os nossos noites de semana foram satisfatórios, todos os shows foram de extrema importância, com grande quantidade de público, e a gente fica muito feliz em poder estar proporcionando isso para a população, tanto de Santa Maria, mas todos os nossos municípios vizinhos, os nossos turistas que vieram aqui participar do nosso grande veraneio da Praia do Pio. E outra coisa, Adriano, não teve um incidente, não teve uma confusão, eu acho que isso aí é sensacional. Graças a Deus, graças a Deus. Tudo é... a gente coloca Deus na frente e Ele vai nos colocando no caminho certo e nos abençoando. Assim, foi um veraneio, um mês de julho abençoado por Deus, assim, tudo dentro do nosso cronograma, tudo dentro daquilo que a gente planejou. Ano passado, tu me deu uma entrevista, eu disse assim, Neto, ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Tem como melhorar mais ainda, Adriano? A gente está trabalhando para que cada ano a gente possa ir fazendo um diferencial, buscando uma coisa diferente para que o nosso turista seja sempre bem assistido e com certeza ano que vem, vem aí mais novidades para os nossos turistas, para as pessoas que gostam e vêm frequentar a Praia do Pio. Muita gente que assiste a gente imagina que é só palco, show, mal as pessoas pensam que você preparou o município desde as estradas, patrolando para o acesso de quem vinha para Santa Maria das Barreiras. Com certeza, com certeza. A gente começa a preparar a vinda aqui para a sede do município aqui em Santa Maria das Barreiras muito tempo antes do mês de julho, que é o mês de veraneio. Desde quando começa o verão, a gente já vem patrolando estrada, recuperando bueiro, recuperando ponte, para que os nossos turistas tenham acesso tranquilo, tenham estradas boas para vir para a nossa praia e também a nossa estrutura, não é só palco, som, luz e artista. A gente prepara toda uma praia, a gente conversa desde o começo do mês de junho com nossos comerciantes para que possam estar se preparando, para que possam dar o melhor junto com a Prefeitura para atender a nossa população. A gente encerra esse bate-papo. Quem está assistindo a gente, vem alguma coisa aí, novidade para Santa Maria? Com certeza, com certeza. Nós estamos trabalhando de outurnamente para poder estar melhorando cada dia mais o nosso município e a gente está podendo chegar, graças a Deus, um pouco em cada região. Sabemos que o município é grande, é extensão, é uma prefeitura pequena, mas a gente está podendo atender cada canto desse município e a gente está podendo plantar a nossa semente um pouquinho em cada localidade. Para encerrar, parabéns pela fé. Obrigado, Neto, obrigado à RedeTV, obrigado a todas as pessoas que escolheram a Praia do Pio para frequentar, escolheram a Praia do Pio para passar o seu mês de férias, que vocês podem ter certeza que nós fizemos tudo pensando no melhor para cada um de vocês e venha ano que vem, 2024, já se programa para estar junto com a gente aqui na Praia do Pio 2024. Praia do Pio, natural por natureza, eu volto aí nos estúdios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho